Fala, galera! Nesta sexta-feira, o Flamengo fez mais um treino em Unirubu em preparação para o jogo contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira pelo Brasileirão. Mas antes, peço que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Então confere aí como foi o treino do Domingão nesta sexta-feira 13. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri